Olá, bom dia, graça e paz JC mirando por aqui Paisagem do dia, saída de Guarantan do Norte Vamos lá em busca de mais um carregamento Vamos lá em Matupá, saindo aqui do QTH Saída da cidade agora aqui E vamos lá em busca de um carregamento Marcar a vez ali, né? Carregamento vai ser segundo Hoje é domingo Vamos ali marcar a vez E aí voltar pra casa aí Segunda-feira seguindo, nós vamos lá pra efetuar o enchimento em caixote Essa é a nossa paisagem da manhã Saída da cidade de Guarantan do Norte Mato Grosso, Brasil Ok Bacanizado aí, tudo certo? Eu e o Azulão Mais uma caminhada do dia Graças a Deus, feliz em faceiro De carro novo E que carro, hein? Você tá doido? Como eu disse, tecnologia Euro 6 Um baita de um carro Mudou mais um pouquinho ainda E pra melhor Nós já tínhamos falado ali no vídeo anterior Do destemido, né? A mudança, a diferença entre o modelo antigo e o modelo novo E agora nós já temos com essa outra novidade aqui Que é o Euro 6, né? Que é a nova motorização exigida aí Pela legislação de trânsito brasileira Então nós já estamos aí de motorização Euro 6 No Azulão O carro nem barulho faz, viu? O carro aqui dentro da gabine nem barulho faz É coisa fora de base aí Tá bom, gente? Coisa boa Coisa boa E graças a Deus estamos felizes Mais uma vez agradeço O doutor Marcelo e o Yuri Pela oportunidade aí Meus companheiros de casa também Basquete aí Meus irmãos de basquete Agradeço cada um aí E vamos pra cima Bora trabalhar aqui Nós nasceu, foi bonito Não foi rico? Cê tá doido Agradeço cada um aí Olá Graça e paz novamente Um excelente e abençoado dia para todos nós Gente boa Independente de religião Denominação Mas eu creio que cada um tem a sua fé E essa fé é direcionada ao nosso Todo-Poderoso Deus Eu quero convidar você para Dê comigo um versículo bíblico E fazer uma pequena meditação E uma oração Para dar início ao nosso dia Dia no qual Deus nos concede a honra e a graça Pela sua infinita misericórdia De alcançarmos ele com vida Saúde E trabalho Então louvamos a Deus Por esta infinita bênção Que é poder acordar todo dia Com saúde Com alegria Com alegria Com sorriso no rosto De gratidão Por tudo aquilo que Deus nos concede Mesmo que não tenhamos merecimento Ok Eu quero convidar você Para junto comigo No livro de Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 10 Tem uma palavra para nós Nesta manhã Eu quero deixar bem claro Que eu não estou pregando Religião Ou placa de igreja É apenas Um bom costume Para iniciarmos Mais um dia Agraciados por Deus Uma maneira de louvar a Deus Pelo menos Retribuir um pouco Da sua infinita misericórdia Para cada um de nós Através De uma meditação na palavra E também Na oração Vamos lá Eclesiastes 7 10 Diz assim Nunca digas Por que foram os dias passados Melhores Do que estes Porque nunca Com sabedoria Isso Perguntarias Na meditação De hoje Diz da seguinte maneira A única coisa Que ganhamos Jesus Olhando pelo retrovisor É um grande desastre Para a brisa Nossos melhores dias Como cristãos Estão sempre Pela frente Jesus Prometeu Voltar para Nos levar ao céu Que seu Que futuro melhor Do que esse Então Não vamos nos Distrair com Cetismo Nostálgico Podemos Agradecer a Deus Pelas bênçãos Do passado Mas não Vamos gastar O presente Com pessimismo Vamos fazer Um compromisso Para Redimir Nosso tempo E Confiar Que o mesmo Deus Que Levantou Jesus Dos mortos Também Segura Nosso futuro Nas suas mãos Vamos de oração Santo Deus Dê-me Uma direção Com propósito Para cada dia Que o Senhor Me dá de vida Também Uma perspectiva Otimista Em relação Ao futuro Ao meu Senhor Que já espera Por mim lá Por favor Ajude-me A ter a alegria De saber Que Seja Qual for A direção Do meu caminho Hoje Estarei Com o Senhor No nome De Jesus Le agradeço Por ser Meu Deus Amoroso E meu Pai Eterno Amém Que Deus Abençoe você Abençoe a sua vida Toda a sua família Seu trabalho Enfim Que Deus Esteja contigo Todos os dias Da sua vida JC Miranda Por aqui Chocolate E mais um dia Dia este De alegria Por estar vivo Um forte abraço Que Deus te abençoe Graças e paz Simbora Gente Paisagem agora É Matupá Matupá Cidade com nome Indígena Cidade aqui É muito bonita Viu Eu já morei Aqui também Tem uns lagos Aqui Está na minha Esquerda Aqui agora Os lagos Aqui É um lugar Bonito demais Olha o Dess Nós vim aqui Fazer um vídeo Para vocês Verem como é Apresentar Para vocês Como que é Matupá É referência Aqui na região Principalmente Virado do ano E Réveillon É referência Para Festividade De Réveillon É um lugar Um lago Que é muito bonito Tem até uma temporada De pesca Neles ali Tem uns tambaqui Coisa mais linda Do mundo Tá bom gente Lá estamos chegando Aqui Próxima marcação Do carregamento Vamos ver como é Que vai estar ali Os outros ali Estavam Tanta Arroiada Aqui eu acho Que não vai estar Diferente não Passei ali Pela Marge Pela Espaço Grãos Que é da Cargila Me matinha Caminhão Viu Tu é louco Não vai estar Diferente também não Com certeza Vamos chegar ali Fazer a marcação Deixar o carro ali E daí voltemos Para casa Né Voltemos para casa E depois Vimos para cá Só para carregar Carregamento É só segunda-feira Né Hoje é domingo Quando eu vou passar O dia em casa Depois vem aqui Carrega e bota a chave Por incrível Que pareça Parece que Não tem muito caminhão Ali não É Não tem não Não tem Essa caminhão usada Toda ali não Está meio de boa Estou vendo que já tem Uns carros nossos Lá também Mas não está Essa caminhão usada Lá não Está suave Suave Segunda-feira Carrega na porta Da manhã Ali Se Deus quiser Já chegandinho Aqui Aqui Esse De frente É o Poço Trevão Essa Entrada aqui É a entrada Da BR-80 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 Não tem muito carro Assim também não Está de boinha ali Está até suave Como diz outra Vamos ali Caçar um cantinho Para nós encostar Para nós fazer A marcação Não sei se vou achar Lugar ali embaixo Vamos ver como é Que vai estar ali Se tiver Eu dou a volta E volto E Encosteio aqui Por dentro do pátio Ali naquele cantinho Vamos ver como é Que vai estar Já tem uns carros Nosso ali encostado Vamos ver como é Que vai estar ali Se dá para nós Encostar ali Por Por ali também Ok Gurizada Dar Vamos ver como é Que vai estar aqui Se dá para dar A volta aqui Não dá Vamos ver como é Que vai estar aqui Deixar o carro Mais na vista Para não ficar Escondido E correr o risco De ter algum BOzinho Deixar mais na vista Da guarda Que fica mais gostoso Ok Acho que aqui Vai dar para largar Nesse cantinho aqui Sem muito atrapalho Da vida de ninguém E fica no jeito Depois é só Dar a volta Para entrar para dentro Mas vai dar bom Aqui vai dar Show de bola Vai dar só o oro Vai ficar do modelito Só o filézão Beleza Shoya Vamos fazer uma manobradinha Aqui Vai ficar bem bonitinho Bem encostadinho Uma coisa que eu tenho Que eu não gosto Eu não gosto De largar caminhão Atravessado Não é da minha Do meu estilo Largar caminhão Atravessado Eu gosto De largar o caminhão Bem certinho Evita você atrapalhar A vida de alguém Também Você deixando O caminhão Mais certo Você evita De atrapalhar A vida de alguém Show de bola Mas beleza Estamos aí Bom futuro Agora é só Guardar o carro aqui A patroa já chegou aí Olha o carrão aí O Merívia Já chegou aqui Só para levar O negão para casa Costar o carro aqui Largar bem No tipo Para não atrapalhar Ninguém E daí Vamos para casa Marcar a vez ali Deve ter alguma lista Vamos ali Marcar a vez na lista E largar o carro aí E daí Vamos para casa Mas é só voltar Cedo aqui Para nós fazer O carregamento Marcar a vez Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.